O vereador de Barrinha, Sidney dos Santos, foi agredido esta manhã no centro da cidade. Por telefone, o parlamentar explicou que fazia vistoria no terreno da família do prefeito, que estava supostamente sendo limpo por máquinas do PAC, quando o chefe do executivo e o filho dele começaram a discussão e agrediram o vereador com socos. Sidney registrou o boletim de ocorrência e foi atendido no pronto-socorro central. Nós tentamos falar com o prefeito de Barrinha, Mitu Takahashi, o Kátia, mas não conseguimos retorno até o fechamento da edição.